Vitamina D ou o hormônio D. E eu vou fazer um comentário em cima da fala do grande mestre, o doutor Laíri Ribeiro. Preste atenção no que ele vai dizer. Você já ouviu falar aqui, ó, a minha tia tá com pressão alta. Sim. Ela nasceu com a pressão alta? Não, ficou. Não, não aconteceu. Mas qual foi a causa? O médico falou que é idiopática. Idiopática significa não sei a causa. Tem muitas pressões altas, muitas hipertensões, que são chamadas de idiopática e na realidade não são. Vou te dar um exemplo. Se você tem deficiência de sol, você tem deficiência de vitamina D3. Se você tem deficiência de vitamina D3, você tem o seu sistema renina, jonotensina, aldosterona estimulado. E isso leva a você a uma pressão alta. Aí eu te oriento, você ou ir pro sol, tomar seus 20 minutos de sol por dia, ou você toma vitamina D3. Ou suplementa e toma sol. E você não precisa tomar remédio pra pressão, a pressão vai normalizar. Então, pessoal, perceberam que ele falou da importância da vitamina D, ou do hormônio D, no sistema cardiovascular? E olha só, peguei um artigo aqui, onde mostra a importância da vitamina D na insuficiência cardíaca. Ou seja, preste atenção aqui, os efeitos da hipovitaminose D no sistema cardiovascular, na insuficiência cardíaca. Olha quanta coisa acontecendo aqui que interfere, que ajuda, que contribui pro desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Então aqui, ó, vamos começar da primeira flechinha, né? A hipovitaminose D provocando aqui, ó, aumento de citocinas pró-inflamatórias e da inflamação. E quem me acompanha aqui já sabe que a inflamação crônica sistêmica é uma das três reações deletérias. Claro, aquelas que destroem o organismo e que estão participando, estão presentes em todas as doenças crônicas, também nas doenças degenerativas, né? Lembram das três reações? Estresse oxidativo, inflamação crônica sistêmica e glicação. Então aí a gente já viu que, sem vitamina D, nós vamos ter uma tendência à inflamação. E aqui, ó, está o que o doutor Laíri falou, citou ali, sistema renina angiotensina aldosterona. Então, a baixa concentração da vitamina D favorece a ativação do sistema renina angiotensina aldosterona, que promove a retenção de sal e água, que promove também a vasoconstrição. E todos nós, profissionais da saúde, estudamos muitas vezes e de forma profunda o sistema renina angiotensina aldosterona, né? Que é um dos principais sistemas que regula a pressão arterial. Então, você está vendo aí que existe uma participação da vitamina D para a manutenção, para a regulação desse sistema. E, claro, eu vou pegar uma aula dessas na lousa essa semana e eu vou explicar para vocês o mecanismo de ação da vitamina D no sistema renina angiotensina. Que é para ninguém dizer que é superficial essa informação, ah, isso não é verdade, olha a importância da vitamina D. Então, eu vou te mostrar coisas bem interessantes nessa aula da lousa a respeito do sistema renina. A gente vai recordar o sistema para quem esqueceu, para quem já está enferrujado e eu vou te mostrar o mecanismo de ação. Mas não é só isso, olha a importância da vitamina D em mais circuitos, vamos dizer assim, bioquímicos aqui. A baixa vitamina D promove a ativação da adenilato ciclase e favorece uma alteração da contração cardíaca, né? E a gente sabe que a insuficiência cardíaca, ela é resultado de um estresse cardíaco. Já tem uma aula minha aqui na lousa falando de insuficiência cardíaca, falando de nutrientes que são importantes. Falei da coenzima Q10 nessa aula, também da derribose. Quem não viu essa aula tem que ver, que ali eu falo, eu explico a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então, aqui ó, uma consequência de um problema na contração cardíaca. Que mais? A falta da vitamina D favorece o aumento do paratormônio, que vai ativar a fosfolipase C e que vai causar arritmia, disfunção mitocondrial e estresse oxidativo. Olha mais uma reação deletéria aparecendo aqui, já apareceram duas aí na fisiopatologia da ICC, né? O estresse oxidativo aqui, ó, né? E a inflamação. E tudo isso poderia estar sendo evitado nesse contexto que nós estamos avaliando, se nós tivéssemos níveis ótimos de vitamina D. Prestem atenção que nós estamos partindo do princípio de que esse organismo aqui é um paciente que tem baixa vitamina D. E tá favorecendo todos esses processos bioquímicos mais deletérios, né? Que mais? Tanto a hipovitaminose D, quanto a ativação da fosfolipase C pelo aumento do paratormônio, vão promover a ativação da PKC, que vai favorecer a hipertrofia das miofibrilas. Vai favorecer a apoptose dos cardiomiócitos, tá? Então, todo aquele processo que eu expliquei pra vocês, né, que a insuficiência cardíaca, ela vai culminar com o crescimento cardíaco pela hipertrofia. A gente chama também de remodelação cardíaca. Então, eu vou mudar aí o formato do coração, vou engrossar as paredes, né, numa linguagem mais popular. E vou começar a comprometer a elasticidade. Comprometendo a elasticidade, eu não tenho mais força de bombeamento. E eu ainda diminuo o espaço interno pro sangue entrar no coração se eu engrossar, se eu hipertrofiar as paredes cardíacas. E aí vai diminuir o volume de sangue por batimento. Tudo isso eu expliquei em detalhes naquela aula da lousa. Pode procurar aqui no meu canal do YouTube, tá bom? O que eu queria destacar aqui é que o que foi dito ali pelo doutor Laí, que a vitamina D contribui pra manutenção, evitar a hipertensão, e contribuir pra manutenção, então, da pressão arterial dentro dos seus níveis de homeostase. E eu quero lembrar vocês que a vitamina D, como eu falei no comecinho, ela é um hormônio. E aí eu vou te fazer a pergunta se você conhece a hierarquia hormonal, ou também chamada de orquestra hormonal. Foi determinada, sim, pelo doutor Ítalo Rachid, que escreveu essa trilogia que tá aqui atrás, né? A trilogia aqui, ó, tá? Os três livros de fisiologia hormonal que, inclusive, dedicam, né? Tem um livro aqui que dedica um capítulo inteiro para o hormônio D, que é a vitamina D que tem função hormonal. Tem outro capítulo inteirinho dedicado à melatonina, que são os dois grandes hormônios reguladores do corpo. Então, olha a orquestra aqui, ó, vou colocar a orquestra pra vocês. Por que será que eu tenho aqui a melatonina e o hormônio D como principais da orquestra hormonal? Como os grandes regentes da orquestra hormonal? Como que a gente diz que um hormônio é mais ou menos importante que o outro? Não tem isso, né? Todos os hormônios são importantes. Basta você ficar com a falta de algum pra você perceber. Porém, aqui, a gente priorizou aqueles hormônios que têm mais receptores espalhados pelo corpo. Você tá ouvindo o que eu tô dizendo? O hormônio D tem receptores em praticamente todos os nossos sistemas. É por isso que ele é tão importante pra reger, pra fazer com que os nossos circuitos metabólicos funcionem, tá bom? Então, aqui está a orquestra hormonal, de acordo com a nossa preocupação com a hierarquia, né? Então, aqui estão melatonina, hormônio D. Aí, a gente entra aqui na tria de energética, adrenais, tireoide, pâncreas, tria de energética. Aí, a gente pensa em hormônios femininos e masculinos. E aí, de repente, a gente olha a deficiência de outros hormônios, como o GH, né? Também levamos em consideração a prolactina. Ela é um marcador de algumas coisas interessantes pra gente, tá? Vou falar mais de hormônios nos próximos dias. E, só pra gente finalizar, né? Essa aulinha aqui, direcionada para o nutriente. Olha só aqui o hormônio D. Denominada vitamina D, é, na verdade, um hormônio esteroide que controla mais de 3 mil genes. Controla mais de 3 mil genes. Presentes em todas as células do organismo. Dentre as razões que tornam o hormônio D indispensável ao perfeito funcionamento dos órgãos estão. Trata-se de um hormônio esteroide e, do ponto de vista biológico, interage para a manutenção da vida e não de uma vitamina. 2. Conta com receptores em todas as células do corpo. 3. É o principal responsável pela indução de tolerância imunológica, ou seja, fundamental para o sistema imune. Na atualidade, estima-se que 1 bilhão de pessoas tenha deficiência ou insuficiência. Tem diferença aqui, tá? De deficiência ou insuficiência. Deficiência, abaixo dos níveis mínimos recomendados. Insuficiência, níveis baixos que, para aquele indivíduo, não são suficientes para manter todas as suas funções. Tem diferença uma coisa da outra, né? E aí, voltando aqui, tem insuficiência do hormônio devido à baixa exposição solar, ou então em função de ingestão inadequada, ou por várias razões. De repente, você tenha problemas metabólicos que acabam consumindo a vitamina D, né? Então, a gente tem que falar sobre isso com mais tempo. E olha só, cerca de 78% da população possui níveis abaixo de 30 nanograma por ml, que coloca essas pessoas em alto risco para desenvolvimento de doenças degenerativas, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, autismo, problemas na cognição, diabetes mellitus tipo 1. Dados demonstram que os custos de tratamento em doenças poderiam sofrer um corte de pelo menos 50%. Então, prestar atenção no quanto é gasto com doenças que poderia ser evitado se nós estivéssemos aqui, ó, se fossem estimulados programas de educação, conscientização e suplementação em massa de vitamina D, mantendo níveis plasmáticos superiores a 50 nanogramas. Sintomas clássicos, distúrbios do metabolismo ósseo, raquitismo em crianças, osteomalacia em adultos, redução dos níveis céricos de cálcio e fósforo, aumento do risco de osteoporose, espasmos musculares, outras comorbidades, né? Aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, declínio cognitivo, depressão, complicação na gravidez, doenças autoimunes, alergias, fragilidade óssea e muscular e perda de força e muitos outros sistemas que são afetados. Eu poderia colocar, explicar aqui pra vocês o mecanismo de ação da vitamina D junto ao pâncreas na produção e funcionamento da insulina. Poderia falar da importância da vitamina D na tireoide, então em praticamente todos os órgãos e sistemas, tá bom? Por isso é tão importante o nosso conhecimento dos níveis otimizados, é tão importante fazer o rastreio, solicitar o exame de vitamina D nos nossos pacientes e otimizar esses níveis. Se você gosta desse assunto hormônio, né, e já entendeu aí que a modulação hormonal é importante, fica comigo que essa semana vai ter mais conteúdo e eu vou falar mais detalhes sobre a vitamina D e o sistema renino angiotensina na nossa aula da Lousa. Espero você!